Somos alunos da Quinta P2, do Colégio Félix Mendoza, e criamos uma música chamada Cidadão Consciente, do projeto de Algarve. Só quero ser um cidadão, consciente da pré-renação, Somos alunos da Quinta P2, do Colégio Félix Mendoza, Só quero ser um cidadão, consciente de preservar, Desmarramento, lixo e queimada não, Vamos todos preservar, a água e a vegetação, Os desmarros vamos consertar, agora para no futuro, Tudo bem, está lixo, poluição não, Só quero ser um cidadão, consciente de preservar, Desmarramento, lixo e queimada não, Vamos todos preservar, a água e a vegetação, Os desmarros vamos consertar, agora para no futuro, Tudo bem, está lixo, poluição não, Só quero ser um cidadão, consciente de preservar,